Não é possível regulamentar o que ainda não se conhece e todos os dias nascem soluções novas que colocam novos desafios e, portanto, nós não podemos ter a expectativa de que o direito, à semelhança de outras áreas e de outro tempo em que a velocidade era outra, o direito consiga ir à frente e regulamentar. A tecnologia e todo o mundo digital está a surgir com nuances e com derivadas que todos os dias nos surpreendem e, portanto, o legislador tem que ir atrás daquilo que é a dinâmica do próprio setor. Agora, há um momento a partir do qual o hiato não pode ser ou a decalagem entre desenvolvimento tecnológico e regulamentação jurídica não pode ser excessiva. Sou pena de ficarmos em terra de ninguém e do papel que o direito sempre teve de estruturação social e de resposta a dinâmicas de enviesamento social ou de mau funcionamento social é preciso, de facto, que o direito cumpra o seu papel corrigindo essas dinâmicas. E, portanto, eu acho que estamos um bocadinho nesse momento em que começa a ser demasiado ruidoso ou ruidoso à necessidade do Estado atuar, o Estado no seu conjunto atuar. Mas aqui tem sempre esta dinâmica, esta dimensão que é supranacional. Quer dizer, não basta um Estado individualmente fazê-lo porque nem sequer tem os mecanismos para controlar o ciberespaço no seu conjunto porque é, por natureza, um desafio planetário. Portanto, se é planetário tem que ser à escala planetária e que sabemos as dificuldades, sobretudo na atual conjuntura e na atual ordem mundial, a dificuldade que há em encontrarmos aqui uma escala planetária de regulamentação em que as diferentes facções e os diferentes países se sintam confortáveis naquilo que é um denominador comum para se encontrar uma regulamentação que responda a estas preocupações que acabámos de referir. Legenda Adriana Zanotto